Nossa! Acabei, André. Vamo que vamo, clã! Guilherme ou DJ? Que? Você falou isso ou bosta? Caralho, cuzão! Eu falei Guilherme ou DJ ou bunda? Ah, eu falei que eu te amo, se eu errar um pouco. Ah, que lindo. Que bom, galerinha? Nossa. Nossa. Essa vai dar bom, hein? Olha esse paraquedas aí de fregadão. Paraquedas de viado. Eu ganhei, né? Eu vou usar. Ah, sério? Olha onde eu peguei. Ah, tomei dano. Uma dádiva dos ninjas. Ai, 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 que ganho. Não, não, não. Não, não, não. Né, não. É. É, não. É. Né. Tá tendo um pachete, né? Ó. Olha onde eu tô, tá bugado, eu não consigo sair. Ah, no meio do... Já aconteceu isso comigo. Ah, mano. Com licença, senhor. Sim. O que aconteceria se, por um motivo desconhecido, alguém tivesse acesso a 100% de sua capacidade cerebral? A 100%? Isso. O cara que projetou isso aqui, mano. Por que você não saiu e pulou pro outro lado também, né, ô arrombado? Porque eu ia morrer na queda. Mas daí alguém te levantava. Você não pensa, caralho, Evandro. É, mas eu vou morrer? Não. Tem como dar fogo amigo aqui? Ai, ai, tô saindo. Nossa. Não adianta o que é o fogo amigo! Não vai me tirar daqui. Meu Deus. Vai, vai, vai. Não tem como tirar daí mesmo? Não tem como sair daí, velho. Não tem. Não tem. Já era, foi bom dizer. Vamos pra trinta aqui, André. Sim. Deixa ele agonizar aí. Tá, deixava vivo, pelo menos. É, vivo? Pra quê? Daí nós morríamos e você ficava ali daí, né? É, claro. Morrendo pro cara. Morrendo pro cara. Nossa, derrubou de doze. Chega comendo. Opa. Direita. Ali, ali, ali. Sai lá pra fora, sai lá pra fora. Pega, 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 pega. Olha lá o outro lá, ó. 165, André. Tomou duas. Um em cima da casinha? Não, tava atrás do caminhãozinho na rua. Na frente da casa. Eu tomei uma de M24, acho. Lá no caminhãozinho do outro lado da rua, André. Ok. Ok. E aí. Tem uma da frente lá. Tô vendo, tô vendo. Ok, minhãozinho. Deixa ali, viva. Precioso. Chegou uma diretta. Só que é lá. Fala. Eu achei. Quer ver de onde os caras vêm ruxar, André? Ok, morreu já. Uhum. Eu tirei que eu vou fazer o bait aqui nos outros. Não sei. Ah, esse cara vem por aqui, quer ver? Decurar o quê? Decurar essa chave. Ah. De onde, cara? Acho que o cara errou muita tira. Ah, achei. Achei. Em cima do prédio. Nossa, tem quatro caras lá, viado. Qual prédio? Achei mesmo. Derrubei um. O que eu acho? Não, André, tá mais pra esquerda. Tá pra esquerda. Eu vou marcar. Marquei. Marcado, André. Derrubei um lá. Mas já reviveram. Fiquei de posição. Estão descendo, André. Tem a estrela em cima, André. Do lado ali da estrela. Uhum. Um. Atrás. Peguei outro. verdadeira. Um. 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 Nossa sim Mentira velho . 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 Eu não sei de esperar Tá puxando também, só que a viola tá à esquerda Eu não sei se eu tiver Nossa Acabei André, acabei Acabei Subiu mais ainda Devia ter gravado isso daqui Eu tô gravando, mas não peguei o lance não Lá, achei Tá em cima do morro? Tá numa casinha André Pequenininha Tudo morro lá Pra esquerda De moto ele não vai vir Você que tá de minicator André? É Não, assiste Quer jogar com ela? Só pra ver aqui O estado de aeroporto internacional Tem? Para, opa Mitre errado, pera Tem duas motos lá velho Sim, tinha duas motos e um carro Agora sim Pira a pira das duas Olha lá Cadê a moto aí André? Oi? Acho que é uma moto Aí onde você tá atirando Ah, beleza Que o Guilherme Opa Cuidado aí Cuidado aí Ai ai Eu tô atentando Tá tomando um tiro também Tá na casinha, na janela Tô atentando que o Guilherme tá ruchando Tá Tô atento Tô vendo os caras lá Caras direita, caras direita Caras, pineta O Guilherme, o Guilherme Estão tomando lá Boa Boa Eita aí Guilherme Estão se curando ali Calma, deixa eu pegar negativo deles A gente vai pegar eles Por quê? Porque ele é mal E a gente? Ele é mal também Tch Tch Qual essa porta aí tem? Opa Vai dar mais uma moto Você ia matar o cara da casa? Não, não, não Ele matou Ó, pegaram o carro, pegaram o carro E a gente vai pegar eles Ah, sério que os cara fugiu? Olha, é esse que estão atirando Eles estão aqui na frente Vai pegar ele de costas Aqui, aqui, aqui Olha, gente, direita Tô vendo, tô vendo Não acertei nem um tiro, velho É isso Fica aqui, André Se ele é uma ignorância, deve se prender ali em casa Ele é de 3 novinho Vai Rzinho, delay Vai, vai, vai Deixa eu pegar Deixa eu pegar essa carta Ah, eu peguei Ah, você pegou? Não, eu peguei Take it, take it Ok Tá chegando, velho Vai ter cara aí na curva Eles estão por aqui, André Vai ficar lá em cima Vai ficar lá em cima Lá em cima, ó Tá vendo? Não, mas eu olhei agora Hum, em W 275 É, lá no carro Lá no carro Lá em cima Lá em cima Tomou uma Daqui não tem visão Tem que voltar Moto chegando aqui com a gente Lá no André Na minha direita Aqui Dentro da casinha O cara do morro lá tomou duas Ali na casa da direita ali, Guilherme Aqui, ó Tá Não tem problema nenhum aqui, velho Viu bem? Pega Onde você derrubou, André? Dentro da casa aqui, ó Aqui? Não, na direita, na direita Ali, ali, ali Lá na frente ali, onde André? Tá, joga, joga, joga Tem cara no morro também, velho, eu acho Tem cara no morro Sim Tem dois, velho, tem um... Tem fumaça lá em cima do morro mesmo, tá certo Só que eu vi 33 segundos Ok 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 Toma, toma a direita Cadê vira assim? 16, velho Tá no chão Ah, tem cara no morro Isso aí Para aí, segura-nos Bora, bora Tem cara no morro em cima do Sim, não sei Isso aí A gente tá indo, segura-nos Bora, bora Tem cara lá em cima, né? Tem cara lá em cima do morro Tem muita smoke aqui na minha frente Foi legal Caralho, tem smoke Caralho, tem ruado pra mim Ele jogou pra avançar, eu acho O cara do carro vem embora Tô escutando o carro Vem pela esquerda aqui André Já vi os caras lá Os caras da direita Só ficar full boost Vi um na direita Coisa de 100 metros na pedra Eu vi também Vai sim primeiro Ele tá tentando subir Pera aí Ele tá subindo as pedras Tá Olha esse viado Olha esse viado Acho que ele não vai conseguir subir Não, mas eu tô segurando porque se ele não conseguir ele vai vir pra mim Entendeu? Ele vai vir pra você isso Olha lá, vai em cima Vai ser um de mig, Guilherme Em cima do André Calma aí que tem um cara aqui Oi Bora safe, bora safe, bora safe tá vivo Vem André, vem André Que bom que não é squad Olha lá, lá não, embaixo, tá vendo André? Sem, sem, esse é só esquerda Sem esquerda Nossa, que velho Que velho, né Estou vendo outro do jipinho lá Na sua direita, Guilherme Na sua direita tem um aí também Na pedra, na pedra Olha lá Perto da árvore Perto da árvore Eu tinha corrido pra árvore da direita Cuidado Guilherme Da cara, vai Nossa Da onde vai esse tiro? Ah, sim, do cara da casinha Lá em cima André, tá vendo? Não Da direita, lá, bem no cantinho Sim, sim, perda a arte Aí Boa, boa, boa Tem doido o áudio ali dentro Vai, vai, vai Ó que merda Tá nas costas, André Tá nas costas, André Tá nas costas Ó, tamo cheirando em você André Pegou cagão, cara Três dois contra dois Boa, cara Boa, André Só o de trás? Só esse aí, só o que tá com o Guilherme, André Tá com o Guilherme, na mira do Guilherme De onde? Vai morrer pro gás Jogamos muito Cê é louco Ah, que delícia Cê é louco, mano, fila, fila Boa, boa, boa